A gente começou a conversar, conviver, até começou o namoro, depois o casamento, depois a menina veio pra cá, depois o casamento, foi convidada pra trabalhar na Rádio Gaúcha e assim vão mais de 10 anos. Família Farina. O Josimar foi o primeiro a chegar, seis meses depois da Giane Guerra. Um dia se olharam diferente e o resultado é que a Atena já vai pra quantos anos? Dois. E o Gael vem no mês que vem. Como é que foi o primeiro encontro? Eu era estagiária na CBN, por um tempo antes de vir pra Rádio Gaúcha e o Josi já estava na Rádio Gaúcha e a gente se encontrava pelos corredores. A gente saia muito junto fora da rádio aqui, a gente fazia festa junto. Então essa aproximação começou aos poucos, aí começa com um olhar, começa com um cantinho de olho diferente e assim aos pouquinhos a gente foi se conhecendo melhor. Eu era repórter da Rádio Farroupilha, recebi o convite pra ir pra Bandeirantes, seis meses foi o tempo que eu trabalhei na Bandeirantes, a Marcela era estagiária lá e aí nesses seis meses a gente se conheceu e começou a namorar, isso lá em 2007. Eu me lembro como se fosse hoje, o primeiro dia a querer, começou a trabalhar lá na Bandeirantes e um colega disse, vai, olha lá, um colega novo, tu já viu? Eu disse, vai lá, dá uma olhadinha, né? Olhei e aí já fiquei de olho, né, Marcela? Andressa Xavier, casado em fevereiro. Andressa Xavier Alves Vasconcelos. Nós éramos colegas na Unicinos já, a gente estudava junto, fazia algumas cadeiras juntos e já se conhecia dessa época, mas nunca aconteceu absolutamente nada. E aí depois o diário tinha sido recém-contratado e eu tinha entrado como estagiária. E aí teve um momento que alguma coisa aconteceu.